Vocês estão ligados que ultimamente a gente está testando e trazendo vários novos jogos de futebol mobile que estão surgindo na Play Store. E olha só o que eu encontrei agora, Pro Football Agente, é um jogo que tem apenas mil avaliações e pouco mais de 10 mil downloads no mundo, 96 megas. Cara, olhando as notas, a galera está curtindo bastante, tem 4.3, mas as notas que estão abaixo disso são pessoas reclamando que o jogo está travando em dado momento. Vamos ver se essa nova atualização talvez saiu e o jogo vai estar rodando de boa. Pelos gráficos lembra muito o DLS, né cara? Olha as cartinhas. Cara, aparentemente parece ser maneiro, né? Os idiomas tem português, mas é português de Portugal, já quebra o galho. E dá para escolher a nossa nacionalidade, obviamente somos brasileiros. No caso, aparentemente, né? Somos um agente de futebol. A gente vai negociar contratos ou conversar direto com grandes jogadores. É o que eu imagino. Vamos colocar o nosso nome de Mr. Neomar e tem vários avatares aqui para a gente escolher o mais parecido. Ah, eu vou pegar esse aqui, mano. Não tem nada a ver comigo. Ah, vamos pegar esse. Sem barba. Qual é o nome do clube da agência? Dá para escolher o escudo e o nome. Vamos colocar GG2 e, cara, várias opções de escudo, né? Eu curti. Tem alguns bem feios, tem outros mais ou menos. E eu vou com esse mais simples ali. Uh, mano! Olha só, cara! Ei, chefe, bem-vindo ao mundo dos agentes de futebol. Vamos começar olhando para o aeroporto. Aqui você pode contratar rolheiros para a sua agência. Você pode pesquisar jogadores pressionando o botão de pesquisa. Do lado esquerdo, você tem batedores para atribuir qualquer tarefa de pesquisa. Você receberá um relatório do batedor em duas semanas de jogo em sua caixa de correio, nos seus e-mails. Bora buscar, então. Ah, aqui está a nossa caixa de correios. E tem os relatórios que vão chegar por aqui. Ele encontrou esse jogador do futebol chinês. Ah, tu tá de caô, mano. Tem 25 anos de idade, está valendo 600 mil euros e tem 4,7 mil o salário dele. Ah, cara, e dá para eu entrar em contato com ele ligando para ele com esse botão, para ver o overall dele, né? Aparentemente a gente não consegue. Vou ligar para ele, então. Esse é um jogador que você tem interesse. Você pode iniciar uma conversa com ele selecionando o assunto sobre o qual deseja falar. Ah, tá. Tem três opções. Presente, desempenho recente e contrato. Então vamos, eu quero falar de contrato. Já mandei o zap para ele e ele já respondeu. Sim, estou disposto a discutir os detalhes. Então vamos oferecer um contrato. Tenho um forte interesse em representá-lo. Você estareia disposto a discutir os detalhes? Discutir os detalhes. Assinar, mano. Ele está feliz e ele está interessado que eu seja o agente dele. Então eu vou agenciar vários jogadores do futebol mundial. Provavelmente a gente começa com esse cara que é bem ruim. Depois vamos buscar jogadores melhores. Recebi um e-mail do jogador. Ele quer falar comigo sobre os termos do contrato. Posso oferecer aqui um contrato para representar ele. Uh, mano, que maneiro. Eu posso tentar, ó. Eu vou discutir com ele a porcentagem do salário dele que ele vai ter que me dar. Já que eu vou agenciar o cara. E é para eu sempre tentar buscar uma parte maior. Porque vai ser a minha única fonte, a principal fonte de renda. Só que eu não posso forçar demais porque ele pode desistir do negócio. Então olha só as porcentagens. Eu mandei 5% do salário dele para mim e 5% dos patrocínios que ele conseguia. Para um contrato de 12 semanas. Eu concordo. Ele também fechamos o primeiro jogador para a gente agenciar. Clicando em estádio dá para a gente avaliar sempre o desempenho e as habilidades dos jogadores que a gente agencia. E ainda podemos tomar informações sobre renovações de contrato, transferências e renegociações. Ficar sempre de olho aqui no vencimento dos salários deles, nos contratos, né. Porque senão a gente pode perder ele e talvez seja um grande jogador. Ajustar também continuamente os contratos de patrocínio dos nossos jogadores agenciados. Para a gente aumentar a nossa fonte de renda. E tendo grana, a gente pode investir na expansão e capacidade do nosso escritório. Para acomodar mais jogadores e aumentar o potencial da nossa agência. Que se chama GG2. Também eles avisam para principalmente a gente ficar ligado nos horários das partidas. Para poder analisar jogadores melhores. E a gente conseguir negociar para eles virem para a nossa agência. Ainda mencionam. Invista estrategicamente em compras que aumentem sua reputação. Para atrair jogadores de maior destaque para a nossa agência. Fique de olho em ofertas por tempo limitado. Ou negócios exclusivos para maximizar o valor das suas compras. A gente pode fazer investimentos, né. Benefícios a longo prazo adquirir ativos como imóveis ou veículos que podem fornecer benefícios contínuos. Abra pacotes estrategicamente para contratar jogadores que possam contribuir imediatamente com a nossa agência. Aqui é o hospital, né. Contrate médicos com classificações de estrelas mais altas para acelerar a recuperação de jogadores que a gente possa perder por questão de lesão. Priorize também a reputação de jogadores-chave para manter o desempenho da equipe. Podemos também investir em melhorias da parte médica também, né. Quanto mais investimento, mais rápido vai recuperar os nossos jogadores que possam estar lesionados. Também podemos contratar treinadores especializados para melhorar o treino dos nossos jogadores, né. Carro também de olho nos horários, porque pode fazer muito treino e ele vai chegar cansado para os jogos. Mano, tem até a academia também, ó. Contratar treinadores de academia com a classificação mais alta é aquela parada de sempre, né. Tudo visando a melhoria dos nossos jogadores. A gente vai lapidando eles. Tem a nossa casa também, ó. Elaborar estratégias, utilizar a reputação e o dinheiro conquistados para expandir e fortalecer ainda mais as operações da agência. Tudo aqui em si, mano, todas as dicas que eles estão mandando aí logo de cara é para a gente simplesmente ir crescendo a nossa agência e nos transformarmos em a maior agência aí do futebol mundial e nós sermos aí, né, o principal agente de grandes jogadores do mundo. Também tem o nosso banco, onde a gente vai visar o maior lucro lá nos investimentos, mas também ver o que a gente está perdendo, né. Onde tem maiores gastos para ver se dá para a gente economizar. E por fim, o nosso clube, ó. Forneça ao seu clube fundos suficientes para aumentar seu orçamento e atrair jogadores de alto nível. Ficar sempre de olho no nosso time também. Se ele estiver mal no campeonato, a gente tentar melhorar. Investir também na melhoria das instalações do clube, é claro, para ter a maior acomodidade do time. Tem até a internet aqui, mano, para a gente ficar de olho no mundo do futebol. Aqui em cima de momento temos 10 mil euros, é a nossa grana de início realmente. E podemos contratar até 3 jogadores, é o que a nossa agência suporta no momento. Temos esse chinês que a gente negociou logo de cara. Tem coisas para comprar, mas quem conhece o canal sabe que a gente nunca compra nada. Jogamos tudo na raça. Podemos gastar 10 diamantes que já temos para ganhar mais 2.500 euros. Mas não, né? Deixa quieto. Vamos ver uma propaganda e ganhar 2 diamantes. Ganhamos, hein? Clicando no nosso ícone, dá para ver o time que a gente pode montar, né? E também a liga que a gente pode disputar e a classificação que a gente vai estar no campeonato. Melhor jogador aí da nacionalidade brasileira, assim como a nossa, é o Gabriel. Será que é o Gabigol? Acho que não, né? Tem o sobrenome M e não o B de Barbosa. Olha o campeonato aí, mano. Campeonato que a gente vai disputar é de uma liga inglesa, L2. São 24, não sei se vai ser a quarta divisão ou a segunda, mas são 24 equipes e vamos disputar. Valor do nosso time atualmente, 212k. Tem esses jogadores aqui já, mas é óbvio que o que a gente agencia é apenas um. Poderíamos comprar direto esse time, aparentemente, mas precisava de 212k. A gente só tem 10, 12, né? Não, 10 só, só 10 mil. Vamos lá tentar transferir o nosso jogador, então? Vamos transferir ele para a nossa equipe. E o cara já chegou. Vamos iniciar as negociações, ó. Será que conseguimos aumentar o salário dele? Aqui está a nossa oferta inicial. É o que os caras estão oferecendo. Vamos pedir mais, ó. 5,800. Comissão para mim. Ah, 688. Duração de contrato, 2 anos. Vamos fazer essa proposta. E eles não podem chegar a um acordo com essa oferta que eu estou mandando. Cara, mano, aí é sacanagem, né? Não dá para diminuir. Vou tirar um pouco da comissão minha, mas deixar o salário dele em 5,800. Eles não estão mais interessados. Não consegui negociar, mano. Não adianta chegar com sede ao pote. Vou botar o que eles estão propondo, mas agora eles nem querem conversar mais. Tem as nossas missões, né? Obter dois relatórios de olheiros. A gente ganha 1.000, 2.500. Se a gente fazer duas transferências, assistir dois vídeos, a gente ganha também 2K. E mais 10 pontos aqui. Não sei para que serve. Deve ser para subir o nosso overall. Ou, aliás, os nossos XP, né? O nível dele. Desbloqueamos também vários emblemas. Olha só, são 922. Tem as nossas conquistas já adquiridas. Vamos reivindicar a primeira, que é contratar um novo jogador. Ganhamos ali uma grana. E agora, assistiu um vídeo. A gente já assistiu. Vamos ganhar mais 1.000K. Tentar aumentar aqui a base do nosso time para nível 3 e ganhar mais uma recompensa. De acordo com o nosso jogador, ele está com apenas 58 de over. A gente pode treinar ele, ó. Vamos fazer isso. Ah, esse é o nosso treinador, né? Uma estrela. Condição. Esse é o nosso cara da parte física, também com uma estrela. E o nosso médico. Nosso médico não tem. Ah, porque ele não está doente, né? Ele não tem patrocinador e nem é uma promessa. É um jogador meia boca, mas é o nosso primeiro. Vou fazer o seguinte. Vou aqui no aeroporto e tentar contratar mais um jogador. Tem os jogadores 5 estrelas, hein, mano? Tem um brasileiro, o Dereck Pereira. Só de curiosidade. Vamos ver se ele vai responder. E ele quer ouvir, cara. Vamos falar sobre um contrato. Será que ele vai topar? Ah, a gente não atingiu o nível máximo de funcionários. Aí ele nem vai querer. Para eu dar um presente. Vamos ver. Só dar uma puxada de saco. Ah, não. O que é isso? Eu vou dar 5K para ele. Tu está doido? Deixa para lá. O cara não vai vir para o meu time agora. Aí, ele. Você me deixou curioso por um momento. Cara, eu queria contrato, velho. Mas não dá. Então vamos pegar os caras uma estrela mesmo, que é o único que tem opção. Não tem um brasileiro uma estrela? Mas tem, cara. Futebol sul-americano argentino. Vou tentar ele, hein. Contrato, irmão. Ah, a gente está com o nível máximo de funcionários. Eu vou ter que contratar mais para poder tentar trazer mais um cara. Eu estava viajando, né. Eu estava imaginando que isso aqui eram jogadores, mas são agentes. Ah, não são jogadores. Vamos procurar. Agora sim, ó. Estamos procurando jogadores no aeroporto. O que eu estava vendo antes eram os observadores, né. Os olheiros do nosso time. Aí esse maluco é o nosso contratado, Gonçalo Toledo. Está procurando dois e deve demorar algum tempo. Dá uma olhada no nosso escritório. Pagamos 500 euros semanais de aluguel, hein. Só cabe três jogadores. Por enquanto eu não vou aumentar, porque a gente só tem um. Tem a opção agora de adiantar o dia, né. Está carregando uma nova semana. E com essa nova semana ainda está procurando jogador. Temos um e-mail. É do nosso assistente. Estou ansioso para trabalhar com você. Enviarei algumas informações sobre sua agência nos próximos dias. Vamos adiantar mais uma semana, rapaziada. Chegaram mais dois e-mails e um é do estádio, hein. E os jogadores. Ei, chefe. Estou empolgado em apresentar seu estádio a você. Com a tela do estádio, agora você pode gerenciar a carreira de seus jogadores. Acompanhar suas performances, monitorar o desenvolvimento e explorar oportunidades lucrativas de patrocínio. Prepare-se para liberar todo o seu potencial com agente de futebol de primeira linha e conduzir seus clientes ao sucesso. E relatório de observação, hein, mano. Mário Graterol. Aqui está o relatório de observação. Mano, ele encontrou mais um jogador. Aí sim, né. E esse é venezuelano, mas é muito velho, hein. 33 anos. Daqui a pouco o maluco vai aposentar. Mas é o que tem para hoje. Vamos tentar negociar com ele. Antes de negociar, eu vou observar. O Gonzalo Toledo está ali no esquema. Duas semanas para ele conseguir me dar o overall desse maluco. Mas como eu estou com pressa, eu não vou esperar ele observar tanto. Eu já vou entrar em contato com o Mário. E ele quer ouvir. Eu quero falar sobre contrato. Mano, ele está disposto a discutir, hein. Vamos oferecer um contrato. Ih, cara, ele está me tirando, ó. Você nem sequer designou um olheiro para observar minhas habilidades. Eu não acho que você se importa comigo. Eita, mano, vamos perguntar do desempenho recente. Olha só que o potencial de 50% de chance de contratar, quando ele dá uma alfinetada dessa, já vai caindo, ó. Caiu para 40. Eu vou elogiar ele. Vou tentar elogiar de novo. Ah, subiu para 50. Agora eu vou tentar um contrato. Ah, ele ficou disposto. Vamos oferecer um contrato para ele. Ah, ele está me tirando, velho. Eu ainda tenho que esperar o nosso olheiro observar realmente. Vamos adiantar, então, duas semanas. A cada vez que a gente adianta, é uma semana. Chegou mais um e-mail lá do aeroporto. O aeroporto oferece uma oportunidade única para descobrir e recrutar jovens talentos promissores. Contrate olheiros habilidosos, envios e missões para encontrar jogadores promissores e receba relatórios detalhados de sua habilidade. Mantenha-se à frente da concorrência, descobrindo joias escondidas e moldando-as em futuras superestrelas. É tipo FIFA, né? Eu vou escolher um agente e mandar ele viajar para tal país para observar os jogadores de lá. Adiantamos as duas semanas e agora sim a gente já vai ter a conversa com o jogador. O jogo tem que ter realmente muita paciência, né? Que é muito negócio de conversar aí no início até a gente conseguir entender. Aí ele observou. Tá, observou. E agora? Vamos ver se ele vai querer, ó. Vou elogiar de novo o desempenho recente dele para ver se a gente chega até os 50. Nossa, ele ficou mais pistola ainda, cara. Eu fui elogiar e ele falou que ele não jogou nada. Cara, agora ele aceitou, né? Depois que a gente observou. Mas temos 35%, 65% de não conseguir. Vamos lá para assinar o contrato. Ele vale 212. Aí, velho, eu quero que tu me dá, vamos ver, 10%. Tu já vai aposentar 10% do salário e 10% de patrocínio. Será que ele vai querer? Ele aceitou, rapaziada. Então tá de boa. A gente vai ganhar 10%. Do primeiro jogador a gente só ganha 5. Já temos aqui então em cima, ó. Dois jogadores. Nossa agência cabe mais um. Depois a gente vai ter que expandir. Vamos lá no aeroporto então e buscar mais um. Duas semanas para ele encontrar. Na nossa casa então, ó. Já temos 3 relatórios de olheiros. Vamos reivindicar 250 euros. Dá uma olhada aqui no shopping. O que dá para comprar? Uma casa minúscula, um apartamento, uma fazenda, uma loja, uma vila, um restaurante. Cara, que maneiro, velho. Esse jogo é imersivo. Dá para comprar uma bike aí com a grana que a gente tem hoje. Mas acho que não vale a pena, né? Ih, tem muita coisa aqui abaixo, mano. Muitas coisas mesmo que dá para a gente ir ganhando e talvez desbloqueia pacotes, né? Olha só o que está aqui do lado. Ah, mano, interessante. Vou comprar uma coisa só para falar que eu não sou mão de vaca. Vou pegar um videogame mobile, né? Um console aqui tranquilinho, um console portátil por 4K. A gente não vai gastar nossos diamantes. Compramos então. Primeira coisa que a gente adquire. Mas acho que não vale muito a pena ficar gastando dinheiro com isso agora no início, que a gente não tem, né? Olhando o nosso estádio aí, ó. Oito semanas para acabar o contrato do chinesinho e as 12 com o venezuelano. Achei que eu estava ganhando um pouco do chinês, mas não, ó. Nesse exato momento a gente está ganhando 20% do salário dele e 20% se ele tivesse patrocínio. Mas ele não tem. Vamos treinar o cara. Aí já está lá, né? O nosso olheiro. Só se a gente for comprar um cara melhor. Ele está 75% de satisfação no nosso time. Já o venezuelano já está 55% e ele tem 56% de overall. O nosso chinês joga nesse time aqui, ó, o escudo. E o venezuelano joga em outro time, que é esse aqui. Vamos ficar de olho na liga. O campeonato ainda não começou, ó. Já dá para a gente desbloquear um pacote, um pack. Mas precisamos de 25k ou 25 joias e a gente não tem isso. Tentar transferir os jogadores aí, ó, no nosso time, agência GG2. Vamos escolher esse venezuelano e tentar ele em outra equipe, para a nossa equipe. Vamos discutir. Não estou entendendo essa parte, né? Se a gente é o dono ali do GG2, ainda tem que discutir negociação. Mas, cara, salário. Ah, vamos deixar do jeito que está aqui e fazer essa proposta. Bem-vindo ao GG. Eles aceitaram. Então, contratamos ele para o nosso time. Vamos ver se o outro vai aceitar agora. Bora lá. Eu vou aceitar o que eles estão pedindo, ó. Aumentou até o salário dele. Estava 4,800 da outra vez. Vamos fazer essa proposta e concordar com ela. E aqui, ó, dá para a gente criar a nossa base. Juvenil ali, treinamento e também estádio. Aumentar eles mais 200 mil que precisa. Ah, dá para a gente botar grana aqui no orçamento. Mas aí eu vou gastar todo o meu dinheiro. Eu não vou deixar nada por enquanto, não. Sei que esse início é bem confuso, mas aos poucos a gente vai pegar amanhã. Se vocês curtirem, a gente vai continuar a série. E olha só, aí os caras se transferiram, né? Foram para o GG2 e o GG2 venceu. Ah, cara, tá maneiro. Eu botei ele no nosso, os dois no nosso time e a gente venceu a primeira partida por 1x0. Nota de 6,8 para o chinês. E, cara, o venezuelano não jogou. Ficou no banco. E o chinês só jogou 27 minutos. Ou seja, ele entrou no segundo tempo. Aqui no banco dá para a gente ver o salário dos caras, ó. Quanto que eles estão ganhando por semana. E tem os times oficiais da Premier League. A primeira divisão está toda licenciada, ó. Ah, maneiro, velho. Vamos ver a liga onde o nosso time está disputando. Se eu não me engano é essa aqui, ó. A Liga L2, que no caso provavelmente é a quarta divisão, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. E tem mais essa outra. Mas aí, ó, GG2 venceu a primeira, está com 3 pontos no campeonato. E esse é o nosso time, rapaziada, ó. O time atual tem até um brasileiro, o Rosberto Guimarães. Aí está o chinesinho também e o venezuelano, o Mário Graterol. E a gente agencia o nosso time aparentemente. Temos 43% ali. Dá para vender, cara. Vender ou comprar. Mano, vamos ver, ó. Esse jogador aqui. Hum, aparentemente eu estou entendendo. A gente precisa gastar 217 mil para comprar de vez o GG2. Eu acho que é isso, mano. Aí no caso a gente vai ter direito a todos os jogadores que aqui estão. É o que eu imagino. Vamos dar um coraçãozinho aqui, ó. Favorito os nossos jogadores para a gente achar eles mais fáceis. Compramos um item no shopping. Temos um prêmio, 250. E fazer uma transferência para o nosso clube mais 250. E fazer uma transferência de um dos nossos jogadores mais 500. Bom, cara. Estamos ganhando algumas coisas. Temos um e-mail. Casa. Missões distintivas e conquistas. Agora vou aproveitar você até a inicial. Envolva-se as missões emocionantes. Acompanhe seu progresso. Ah, aparentemente ele só está dizendo, né? Assinando contrato com jogadores de diferentes times. Exiba orgulhosamente seus distintivos como símbolos de suas conquistas. São aqueles que eu mostrei no início. Que são aqui, ó. Esses emblemas. A gente só tem um dos 922 que a gente pode desbloquear. Só esse aqui, ó. É, o venezuelano segue sem jogar. Mas agora o chinesinho jogou 28 minutos. Teve nota 6.6. Está indo bem, cara. O GG2 empatou contra o Briston fora de casa. Ah, agora sim, ó. Eles estão avisando que a nossa agência tem o nosso próprio clube. Que é o GG2. Permitindo que você acompanhe o progresso dele e aumente sua reputação. Transfira facilmente jogadores de sua agência para o seu clube. Isso, mano. Tem relatório aí do nosso olheiro. Encontrou um japonês agora. Já temos dois jogadores. A gente pode negociar com ele. Vamos dar uma observada. Vou entrar em contato com ele. Será que ele vai querer falar sobre contrato? Ele está assim, ó. Está interessado. Vamos ver qual é. Vou tentar pedir um por uma porcentagem maior, cara, dessa vez. 15%. Eu pedi 10 aí do venezuelano e 15 também de patrocínio. Mas acredito que esses jogadores ruins não têm um bom patrocínio. E nem tem, né? Na verdade. Vamos ver... Ai, cara. Não podemos chegar em um acordo. Ele não aceitou os 15. Vou voltar para os 10 aí de boa. Quem sabe? Com 10 tu vai? Ele aceita, moleque. E contrato aí de 12 semanas mesmo. Depois a gente tenta renovar. E agora, nos jogadores, já estamos aí com a nossa agência lotada. Só se a gente expandir. E eu vou tentar negociar já o salário do chinês, né? Só tem mais semanas. 6 semanas. Cara, a gente já pode arrumar o patrocínio para ele. Eu não sabia. Olha as opções que a gente recebeu. Tem um patrocínio aqui de 13 semanas com a Feste. E são R$2,400. Vamos fechar o patrocínio com os caras. Para a gente ganhar dinheiro. Ai, eu nem sabia, velho. Fui muito burro. Venezuelano. Será que tem oferta? Tem também, cara. Só que ele vale pouco, né? Vamos essa aqui, ó. De 16 semanas para R$1.300. É... R$1.300 euros. Sobre o japonês que acabou de chegar. Não tem nenhum patrocínio por enquanto. E ele é o melhor do time em overall, né? Está com R$59. Conseguimos um outro emblema. O primeiro fora o do nosso escudo do time. Que é esse aqui, ó. O emblema aí do jogador que a gente contratou. No banco tem todos os nossos prejuízos, né? Todos os nossos gastos e os nossos lucros. E como vocês podem ver, os de vermelho são os gastos. A gente tem, inclusive, o aluguel do escritório. R$500 euros por semana. E o time jogou, hein, cara? Esse maluco aqui está no outro clube. Eu ainda não tentei transferir ele para o GG2. O japonês. Ele empatou 2x2. Jogou 67 minutos. Mas teve uma nota horrível. 5.7. Agora o chinesinho está tendo mais tempo aí no GG2. Já está com 67 minutos. E fez o seu primeiro gol. E o venezuelano, coitado. Segue sem ter uma chance sequer. GG2 é o décimo primeiro aí na liga. Ainda está invicto. Uma vitória e dois empates. Foco é juntar dinheiro, né? Eles valem duzentos e poucos mil. A gente só tem 12. E eu quero comprar o GG2 para a gente. Ó, estão valendo aí de momento. Cara, vamos ver. Antes disso, vou tentar transferir o japonês também lá para o GG2. Eu vou aceitar o que eles estão propondo aí logo de cara. A gente não vai pedir a mais, né? Acho que vai ser doideira eu tentar mais alguma coisa. Comissão? Ah, de repente eu ganho uma comissão maior. 467. Ah, precisamos discutir sobre a comissão do agente. Ah, deixa só essa mesmo. Os caras são difíceis de negociar. Mas conseguimos enviar também um japonês. E os três jogadores estão lá no GG2 agora. Mais uma semana se foi. E só, cara. Ô, esse cara aí veio melhor, né? O japonês jogou quase o jogo inteiro. 83 minutos. E o chinês com o venezuelano não atuaram. Mas a gente conseguiu vencer fora de casa. Nota 6,5 aí para o japonês. Então vamos ficando por aqui, mano. Se vocês quiserem a continuação dessa série, deixa muito like. Quanto mais likes eu vou entender que vocês querem que eu continue. É um jogo que aparenta ser muito divertido. Eu sei que o início é meio chato, né? Você ficar lendo tantos tutoriais. Mas a partir do momento que a gente começar a entender o jogo, vai ficar muito mais fácil. Dá para aumentar o próximo vídeo, é certeza, né? Se a gente quiser contratar mais jogadores, vamos ter que aumentar a nossa agência. Que hoje só comporta três jogadores. E os três estão no GG2. E eu tenho que comprar, aparentemente, esse time para a gente mandar em todos os jogadores lá. E a gente mesmo negociar tudo. Por enquanto, a gente é tipo o agente deles. Vamos ficando por aqui. Tamo junto. E até a próxima. Antes de encerrar o vídeo, eu consegui ver aqui agora mais uma coisa, né? Sobre a observação dos nossos olheiros. Eu achava que não aparecia nada. Mas vindo aqui em casa e detalhes, dá para ver tudo que eles dizem, ó. Recomendo adicioná-lo como cliente. Ele já atingiu o seu potencial máximo. 24 anos, ó. Provavelmente, ele está disposto a discutir os detalhes. Hum, mano. Vamos ver o que ele disse sobre o venezuelano. Ele parece ser uma ótima adição à nossa agência. Provavelmente, ele está disposto. E, cara, o que ele disse sobre o chinês. Ele atingiu o seu potencial máximo e ele também recomenda contratar. Nesse momento, ele não quer falar com você. É isso aí. Tamo junto. E até a próxima.